Olá, como vai você? Nós chegamos ao nosso último vídeo do ano, o que significa que eu vou entrar em férias aí do canal durante o mês de janeiro. Mas isso não significa que você vai ficar desamparado, por quê? Porque na verdade durante o mês de janeiro vão ter aí vídeos no canal todos os dias. Você não ouviu errado, são todos os dias. Entretanto, não serão vídeos inéditos, né? Eu cortei ali alguns pequenos trechos das principais entrevistas que a gente já fez no canal até hoje, né? Aquelas que tem mais visualizações. Ao fim foram ali 29 trechos que vão ser distribuídos diariamente entre o dia 1º e 29 de janeiro. Porque pode ser que você não tenha visto alguma entrevista ou deixou passar batido algum trecho importante, né? De algo que passou pelo canal esse ano. Nós já fizemos isso no passado, né? Que são os Heavy Talk Highlights e agora está de volta aí para cobrir o nosso período de férias do canal. E aí sim, no dia 30 de janeiro eu volto com um vídeo inédito apresentando a agenda de fevereiro de 2019. E para você que pensou que a gente ia acabar o ano sem uma agenda de janeiro, é lógico que eu não ia deixar vocês na mão, né? Esse último vídeo do ano é justamente para falar do que a gente vai ter no Brasil aí no primeiro mês de 2019. Mas primeiro eu quero falar desse desenho que está aparecendo aqui, que também é a estampa desta camiseta que eu estou usando. A nossa camiseta exclusiva aqui do Heavy Talk, que nós vendemos apenas sob demanda no formato de pré-venda. Então aí durante o mês de dezembro nós vendemos essa camiseta e nós vamos mandar confeccionar apenas a quantidade exata que foi vendida. Então isso significa que hoje é o último dia. Hoje é o último dia? É? Não? Não é? Não é porque já que nós não estaremos em atividade durante o mês de janeiro e isso significa que nós não vamos desenvolver uma estampa também, eu decidi prolongar a venda dessa camiseta aqui até o final de janeiro, né? Não tem porquê não fazê-lo. Então quem fez a compra da camiseta durante o mês de dezembro, não precisa se preocupar porque não vai demorar mais para chegar para você não, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fechar o pedido hoje, vai mandar confeccionar essas camisetas que já foram vendidas, vamos enviá-la no mês de janeiro e os demais que efetuarem a compra durante o mês de janeiro vão receber elas no início de fevereiro, beleza? Então você quer saber mais da nossa camiseta, tem um link na descrição do vídeo aí embaixo. Custa apenas R$49,90 mais o preço do frete e se você é um apoiador lá no nosso apoia, se você tem 50% de desconto no valor do frete, ok? O canal paga metade do envio para você. Quem quiser ser colaborador no apoia-se também com qualquer valor a partir de R$3,00 por mês, o link também está na descrição do vídeo aí embaixo. Agora sim, vamos para os shows no Brasil em janeiro de 2019. E aí, R$9,90, eu sou o R$9,90, eu sou o R$9,90, eu quero convidar vocês que assistam o nosso novo ambiente do lado, All of the Callers, o R$9,90 Live, que sempre foi gravado no R$44,00 em Porto Alegre, com participações do Wilson Song, The Dirty Zandler, Melissa Iron, Save Our Souls e o Finn Miller, Street Flash. O link está aqui embaixo e vocês vão assistir o canal Metal Magual. Valeu! Muito bem, como vocês sabem, janeiro sempre é o mesmo um pouco parado de show. Tem muitas bandas e músicos que estão de férias, tem muitos fãs que estão viajando para o litoral, enfim, acabam ficando um pouco mais escassas as oportunidades de assistir rock e metal no Brasil. Mas temos algumas coisas sim. Começando por Blaze Ballet. O Blaze que foi um dos vocalistas do Iron Maiden durante dois discos após a saída do Bruce Dixon, vai se apresentar no dia 10 de janeiro em Belo Horizonte, Minas Gerais, dia 11 em Brasília e Distrito Federal e dia 12 em São Paulo, capital. Outro show que foi anunciado que está sendo muito aguardado para 2019 é o Phil Anselmo e The Illegals. O Phil Anselmo, que é a eterna voz do Pantera, se juntou ao The Illegals para um setlist especial, onde metade das canções são clássicos do Pantera para quem é fã dos tempos antigos da carreira do Phil. E eles estão vindo para shows no dia 25 em Belo Horizonte, Minas Gerais, dia 26 em São Paulo, capital, dia 27 em Brasília, Distrito Federal, dia 29 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob comando da Abstract Produtora, que nós iremos cobrir, e dia 31 no Rio de Janeiro. Outra banda internacional que está vindo para o Brasil, mas essa para data única, é o Rakken. É uma banda aí que está ganhando bastante espaço para você que gosta de metal progressivo, você que for, por exemplo, de Dreamfeater, tem bastante semelhança, se apresenta no dia 29 de janeiro em São Paulo. Outro show único em São Paulo também é o Watain. Eu não sei se é assim que falando da banda, mas enfim, vai estar no dia 18 de janeiro também, na capital paulista. E outra banda que vai se apresentar na capital paulista, esse mês de janeiro, é o Rosa de Saron. O Rosa que está encerrando a sua agenda com o Guilherme de Sá no vocal, que anunciou sua saída em breve. Tem esse show aí no dia 27 de janeiro que vai acontecer em São Paulo. Falando de mais nomes nacionais, nós temos também a belíssima, excelentíssima e tuduzíssima Pitty. A Pitty se apresenta no dia 5 de janeiro em Praia Grande, São Paulo, dia 18 de janeiro em São Luís do Maranhão e dia 19 em Belém, Pará. E outro nome do rock nacional da mesma geração da Pitty é o CPM22, que tem duas apresentações agora no início de 2019. A primeira delas dia 19 de janeiro em Laguna, Santa Catarina e depois no dia 26 em Guaratinguetá, São Paulo. E aqui mais o pessoal do Rio Grande do Sul, eu tenho três bandas pra falar. A primeira delas é a Tequila Baby, que se apresenta em Tapes no dia 5 de janeiro. E mais dois nomes que eu posso falar aqui que são da minha região, da minha terra. Acho que é a primeira vez que eu vou falar de Tramandaí na agenda do mês. Mas enfim, o Rafael Malenotti, que é vocalista do Acústicos e Valvulados, uma banda que no sul do Brasil fez bastante sucesso, vai se apresentar no dia 4 de janeiro na Beira Mar de Tramandaí. No mesmo dia também, no dia 4, vai ter em Atlântida, que é uma praia que é em Shangri-La, é mais ou menos uns 30km de onde eu moro. Vai ter show lá da comunidade ninjitsu, que é um projeto muito louco que mistura rock com funk carioca, batidão assim. Fica meio esquisito, mas eu acho muito legal. Enfim, essa é a enxuta agenda que nós temos pra janeiro. Agora eu vou ter minhas merecidas férias do canal, embora no trabalho a gente continue, né, porque tem que pagar as contas. Mas eu espero que você esteja de férias e que você consiga ir pra praia ou que você consiga ir pra um lugar muito legal e que você comece o seu ano de 2019 de uma maneira brilhante. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia de vocês, ao longo desse ano de 2018, que a gente conseguiu bater todas as metas que nós tínhamos pro canal. Foi um ano difícil pra muita gente, pra mim também foi na vida pessoal, mas agora chegando ao fim, a gente vê que independente do problema, tudo tá se ajeitando. E eu espero que com você esteja acontecendo da mesma forma, que você tenha motivos pra ser otimista nesse final de ano. Aqui ao lado está aparecendo o nome das importantíssimas pessoas que nos ajudaram aí durante o ano de 2018 no nosso Apoia-se também, abrindo mão ali de algum valor mensal pra nos ajudar financeiramente a continuar existindo. Você que quer nos ajudar também, tem o link na descrição do vídeo aí embaixo. São apenas R$3,00 por mês que nós precisamos da sua ajuda. E quem contribui com R$15,00 ou mais tem seu nome aparecendo nos créditos aqui no final dos vídeos, como tá acontecendo com esses nomes que estão aí ao lado, ok? Mais uma vez, meu, muito obrigado aos nossos mais de 30 mil inscritos, que a gente possa encerrar o próximo ano com mais de 60 mil inscritos, que é a nossa meta. Nós continuamos contando com o apoio de vocês, que é o que faz esse canal seguir em frente e conseguir os espaços que tem conseguido. Antes disso aí, não esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de assistir outros vídeos nossos e eu vou deixar o botão pra você comprar a camiseta de Melives, caso seja do seu interesse. Um 2019 sensacional pra você, muito melhor do que esse ano que está encerrando hoje. Boas festas, juízo, não exagerem, mantenham-se em segurança, mas boa farra, é lógico. Abraço, até o ano que vem.